Quem tem parentes sepultados aqui, se preocupa com a segurança nas visitas ao local. E também reclama por não poder prestar homenagem aos mortos. O desânimo é tanto, que muitos já nem repõem ou arrumam mais o que foi quebrado e furtado. Dá uma olhada. Forma com o que aconteceu no cemitério de Araquari. O túmulo do pai dela foi um dos alvos dos criminosos. Um prejuízo de cerca de 1.200 reais. Um prejuízo de cerca de 1.200 reais. Levaram uma placa de metal que foi feita com foto e uma homenagem. Essa placa já estava lá há uns 4 anos e infelizmente foi furtada dessa vez, mexeram no túmulo dele. O problema não acontece apenas em Araquari. Aqui no cemitério Nossa Senhora de Fátima, no bairro João Costa, em Joinville, os furtos e o vandalismo nos túmulos são frequentes. Os moradores afirmam que quase não tem segurança no local. A nossa equipe encontrou aqui na parte dos fundos do cemitério, olha só, um caminho que, segundo a comunidade, dá acesso à rua Sabino da Costa. Ou seja, qualquer um pode entrar por aqui sem ser notado. Na semana passada, a dona Leonice veio visitar o túmulo do filho e ficou indignada quando viu que a porta da capela da sepultura havia sido furtada. Não é a primeira vez, não. A gente coloca flor, eles levam, e daí a gente veio aqui, né, ficou bem triste, porque no chegador da gente já perdeu o ente querido, a gente não pode arrumar, não pode colocar nada, não pode deixar bonitinho, daí porque levam tudo. Já neste outro túmulo, os criminosos levaram toda a capelinha e ainda a cruz. A dona Elvira nem pensa em repor o que foi furtado, pois teme que o local seja vandalizado novamente. A gente não é rico, e eu acho que isso aqui é, eles aqui, que são responsáveis pelo cemitério, que eles têm que cuidar disso. Até quando a gente vai ponhando as coisas aqui, perdendo, não pode trazer nada que preste aqui. Nenhuma flor. Os moradores querem mais segurança para o local. Na rua que dá acesso à entrada lateral do cemitério, parte do muro foi destruída com o temporal no mês passado, e até agora não foi reconstruída. Os moradores pedem melhorias para inibir novos furtos. A gente queria que a autoridade, algum órgão assim que tivesse, para tomar providência, põe a câmara, alguma coisa, né? Porque lá embaixo daí lá não furto, porque tem as câmaras, e aqui como não tem, aí está todo o vandalismo feito aqui. Eu acredito que um muro nessa parte dos fundos, onde tem o matagal, seria bem importante. Ali evitaria muito a entrada dos vândalos para furtos. E talvez um vigilante, pelo menos no período da noite, que é um período mais ocioso, onde os vândalos se aproveitam para fazer furtos e outros mais, né?